Nós estamos estudando a crise de 2008, que é uma crise que se prolonga até os dias de hoje. E na aula passada, nós estudamos a desregulamentação financeira e o impacto na alavancagem dos bancos. Nós falamos em securitização de recebíveis, uma forma de retirar do balanço dos bancos os seus ativos que exigiam capital e que, portanto, permitem que com o mesmo capital eles façam mais empréstimos e mais aplicações. Falamos sobre a criação de empresas que acabam sendo, ou acabam sendo as empresas que investem nos papéis securitizados e emitem ativos financeiros, os bônus ou outro tipo, com garantias e com liquidez que permitem aos bancos fazer mais empréstimos. Essas empresas foram chamadas, no artigo do Peter Gowan, de shadow banks, que são bancos da sombra, que não são vistos diretamente. E mostramos como isso permitiu um crescimento excessivo de empréstimos, em última análise, e facilitou a especulação no mercado imobiliário americano. Chamamos a atenção processo especulativo que este processo especulativo imobiliário sucedeu-se a outros que vinham ocorrendo nas bolsas de valores do mundo inteiro, mas particularmente na bolsa de Nova York, e que estariam por trás de um crescimento do consumo americano e da manutenção de um nível elevado de demanda agregada. Na aula de hoje, nós vamos estudar as reações de política econômica nos Estados Unidos, e depois vamos comparar com os anos 30. Em termos de política monetária, nos Estados Unidos houve, aconteceram duas reações. Primeiro, grande aporte de capital a quase todos os bancos. quem que fez o aporte? Tesouro Nacional. Emitiu dívida pública e injetou capital na maior parte dos bancos americanos. O único, para contar uma história, uma anedota, vamos dizer assim, anedota é uma história com E, né? Para contar uma história, o único que havia tido uma nota razoável de comportamento, nota 6, vamos dizer, que era o J.P. Morgan, acabou... O J.P. Morgan é um banco, o nome do J.P. Morgan, do final do século 19, um banco que era extremamente conservador. na crise da dívida externo dos anos 80, ele era o único banco americano que tinha a primeira nota e não havia se envolvido em empréstimos para os países da América Latina. É um banco que tinha nos seus estatutos a proibição da contratação de judeus e de negros. No século 20, final e início do século 21, o J.P. Morgan fundiu, comprou ou virou o nome de vários outros bancos. Ele assumiu o Chase, o Chemical, o Manufacturer and Over Trust e outros, virou o maior banco americano. E teria tirado uma nota razoável na crise, ele enfrentou menos problemas. Na semana passada, ou retrasada, aparece a notícia que o executivo principal, o CEO do J.P. Morgan, descobriu perdas no mercado de ativos que ele operava de 2 bilhões de dólares. E depois veio a público de novo dizendo, olha, são 3 bilhões de dólares. É uma perda suportável pelo banco, mas é uma grande notícia porque foi o único banco, vamos dizer, que passou de ano na crise de 2008, passou razoavelmente de ano, fez segunda época e tal. Mas logo depois apareceu alguns grandes problemas. Há uma grande dificuldade em controlar e registrar as operações complexas nos mercados futuros e derivativos. Você imagina um banco com, sei lá, 20 mil, 30 mil, 100 mil funcionários, uma mesa de traders de mil funcionários espalhados pelo mundo inteiro, comprando no mercado esporte, no mercado futuro, dólar, yuan, euro, yen, franco suíço, reais, pesos, moedas outras da China, da Ásia, que eu não sei o nome, analisando o risco de velocidade dessas moedas, fazendo operações combinadas para reduzir risco. Como é que se controla isso? Muito difícil. E essa perda do JP Morgan, 3 bilhões de dólares, é uma notícia que ocupa a primeira página do New York Times e de outros jornais, o Financial Times e o Wall Street, porque é uma informação do tipo, olha, o mesmo aluno que passou na substitutiva, vamos dizer, colou. Ele cometeu um erro grave. Ele não tem controle dos riscos e dos ganhos e perdas dos ativos que ele administra. Muito bem. Como é que a política econômica reagiu? Primeiro, aporte de capital a todos os bancos. É enorme. É coisa de trilhão de dólares. Essa crise, é preciso lembrar, ela começa no governo Bush e o presidente Obama assume no auge da crise. Do ponto de vista político, ter salvo os bancos já é um problema. Por quê? Porque você está salvando exatamente o lugar onde começou a crise. E uma parte da crise é decorrente de uma administração temerária, de assumir riscos que não poderiam ser assumidos. No Brasil, uma administração temerária de uma instituição financeira é um crime de colarinho branco. Você vai em cana. Só que a administração temerária não está definida no que eles fizeram, mas salvá-los foi um gesto político, um gesto administrativo indispensável. Por que que é indispensável? Por que que tem que salvar os bancos? Por que que não deixa de se quebrar? É o azar deles. Se uma indústria de automóvel, a Chrysler, não consegue vender automóvel, ela quebra. Aliás, a Chrysler não deixaram quebrar lá no passado. Mas, sei lá, se uma empresa americana grande vai mal, vai mal, quebra e acabou. Por que que não podemos fazer a mesma coisa com os bancos? Você queima ativos financeiros de todo mundo. Desaparecem. Tá certo? Contrai-se a oferta de meios de pagamento. O dinheiro vai embora. O sistema bancário é um sistema criador de dinheiro ao lado do Banco Central. No limite, vamos dizer, quebra e azar, e o Tesouro Nacional não socorre os bancos, ficam os americanos, vamos supor que quebrasse tudo, ficam só com papel moeda e poder do público. Os americanos e as empresas americanas. Como é que se recompõe isso? A economia se paralisa. Eles precisam ser salvos. Porque se está salvando a oferta de meios de pagamento. É por isso que a legislação brasileira, não sei se ainda é assim, mas ela define o serviço bancário como um serviço de utilidade pública. Nosso dinheiro, que é usado para financiar nossos pagamentos, que representa o pagamento da renda de cada um de nós, das receitas de cada empresa, é um bem público. ele depende da confiança de todos nós no sistema bancário. Por isso que ele não pode quebrar. Está certo? Mas salvá-los implica num custo político muito alto. Ele está salvando um segmento poderoso e rico, de pessoas ricas, que são pelo menos a causa última, ou são os agentes mais importantes na geração da crise. Como vocês devem ter acompanhado, houve grandes discussões para diminuir e alterar a forma de remuneração dos executivos. que são remunerados por salários altos, por opções de compra de ações e por bônus. Se o banco tem lucro, ele ganha bônus gigantescos. Um trader médio, não estagiário num banco americano, pode ganhar no ano um milhão de dólares. E no banco brasileiro é a mesma coisa. Então havia uma demanda da opinião pública para que essa forma de remuneração fosse alterada. Os grandes criadores da crise saíram da crise milionários. E essa forma de remuneração estaria por detrás dos riscos excessivos que esses bancos assumiram. Porque o bônus que um funcionário de banco ganha, ganha quando tem lucro. O banco começa com capital valendo 100. No final do ano 110, houve um ganho de 10%, que seja 10% 10 milhões. A alta administração distribuísse 10 milhões entre os funcionários que ajudaram a produzir este resultado. Agora, no ano seguinte, o banco, em vez de valer 110, vale 90. Os funcionários não são acionistas, eles não devolvem os bônus. Os bônus morreram, foram pagos e acabou-se. Sabiam disso, como funciona assim? Portanto, é uma política de remuneração muito importante, gera grandes resultados, mas ela leva a assumir riscos que estão mal distribuídos. O acionista perde quando o preço cai, o executivo não perde, ele só ganha quando o preço sobe. Estou certo? Porém, essas políticas não foram alteradas, porque é uma questão privada. Então, a presidência americana é criticada por não ter se envolvido neste assunto com mais eficácia, o Obama. Houve uma prisão famosa do Magdorf, um sujeito que criou um fundo pirâmide, que é um fundo pirâmide. Ele promete um rendimento de 30% ao ano. Eu falava, maluco, como é que consegue? No começo ele pode ter conseguido por boas operações, mas em seguida ele conseguia pedindo mais, vendendo mais cotas e distribuindo o valor das cotas, das novas vendas como rendimento. Fez isso por muitos anos, foi um fundo que chegou a dezenas de bilhões de dólares e onde investiam não só trouxas como os maiores, grandes milionários e os maiores bancos do mundo, inclusive bancos brasileiros. Um homem sábio, se você oferecer para um homem sábio uma alternativa de investimento que dá 30% de dólares por ano, esse homem vai dizer que tem alguma coisa errada. Mas em seguida, se ele for um homem sábio e ousado, ele vai fazer a pergunta, não vai dar certo, mas quando não vai dar certo? Por um ano já está bom. E acabaram havendo perdas no Brasil também. E hoje há ações na justiça e o Magdorf está preso. Por que eu estou citando esses casos mais, não marginais, mas mais na área, na região entre a administração temerária e crime? Porque há quem diga que a crise de 2008 seja uma crise decorrente da desregulamentação. Ou seja, não uma crise da economia capitalista, mas uma crise decorrente de más práticas, más práticas bancárias. Não pode fazer isso, o senhor não deve fazer isso. Está certo? De uma área já de desobediência à regulamentação, à lei, ou de um afrouxamento da lei e da regulamentação. Houve um afrouxamento. Mas há quem diga, nós poderíamos pensar, ainda é muito cedo para analisar essa crise, que uma das causas mais importantes seja a própria desregulamentação. E, nesse caso, a pergunta é, a proposta seria, vamos regulamentar o setor financeiro mais rigidamente. Então, a política monetária fez um grande aporte de capital a todos os bancos. É bom entender como é que essa política monetária funciona no balancete do Banco Central. A mensagem mais importante que eu gostaria de deixar com vocês é sempre tentar entender exatamente como funcionam as coisas. Passo a passo, não é fácil. E aqui eu vou dar uma ideia esquemática. Por quê? Porque nós evitamos a frase genérica que nos ilude o nosso raciocínio e não diz o que está acontecendo. O exemplo que eu acho mais interessante é o exemplo daquele artigo Money and Other Stores of Value, onde o Tobin se propõe a entender simplesmente como é que funciona, como é que se cria moeda e como é que ela se comporta no mercado financeiro. Estudando passo a passo e não resolvendo a questão com um pulo brusco. Chove dinheiro, as pessoas se sentem mais ricas e saem comprando, que seria um argumento a favor da teoria quantitativa da moeda. Um argumento precário, mas que era usado no debate entre Friedman e Tobin. Ele se despe, vamos dizer, de teorias e vai estudando caso a caso como é que a coisa acontece. Essa é a proposta. Então, eu vou tentar mostrar como é que esse aporte do Tesouro Nacional é feito no Banco Central. O Banco Central está com títulos públicos em carteira e aqui papel moeda em circulação, ou o High Power Money. O Banco Central não pode salvar ele próprio os bancos. Ele não tem recursos, ele é um banco. Ele precisa arranjar dinheiro de alguém que vai devolver o dinheiro para ele investir nos bancos. Quem investiu nos bancos foi o Tesouro Americano. Jogou isso aqui lá para cima. Como eu disse, é um aumento enorme da ordem de um trilhão de dólares imediatamente na crise. O papel moeda em circulação teve que aumentar em igual proporção. Está certo? Mas a oferta de meios de pagamento... Por que ele teve que fazer isso? Porque a oferta de meios de pagamento estava se contraindo. Os bancos suspendem o crédito. Se você dá mais dinheiro para os bancos, eles guardam. Imagina uma crise. Parece uma empresa que fala, eu quero mais crédito. A empresa está em crise porque a demanda da economia deve estar baixando. Está todo mundo com medo. Ela pode ter perdido dinheiro em outros bancos. Como é que ele vai emprestar para ela? Está certo? Então, o multiplicador de depósitos diminui. E o multiplicador da base também. Quer dizer, a base... A oferta de meios de pagamento... Vamos supor que reservas voluntárias, mas reservas compulsórias sejam igual a uma proporção dos depósitos à vista. E o papel moeda em poder do público seja outra proporção dos depósitos à vista. A oferta... Isso aqui eu já dei. A oferta de meios de pagamento é papel moeda em poder do público, mais depósitos à vista. Base é papel moeda em circulação, que é igual reservas voluntárias, mas reservas compulsórias, mais papel moeda em poder do público. Consequentemente, M sobre a base, sobre papel moeda em poder do público, papel moeda em circulação, é igual a 1 mais A, A mais B. E a oferta de meios de pagamento é 1 mais A, A mais B, vezes a base. É o multiplicador da base, que eu mostrei na aula passada. Vamos supor que papel moeda em poder do público não se altere. Mas quando aumenta A, ou seja, quando aumenta o medo dos bancos, que passam a guardar uma parcela maior dos depósitos à vista como reservas, o aumento da base pode... o aumento do A diminui o M. Significativamente. Se derivar M com relação a A, dá negativo. Tá certo? Portanto, há uma contração da liquidez que o Tesouro Nacional desfaz, emitindo papel moeda em circulação, emitindo base. Está claro isso? Essa foi a primeira reação. Correta. Difícil de justificar. Mas correta. Por que é correta? Você deixou os autores impunes ou puniu os menos, mas você salvou o dinheiro de todos nós. Agora, politicamente, perdeu um montão de votos. Em seguida, o Federal Reserve começa a praticar taxas de juros muito menores. Taxa de juros. A Selic deles, que se chama Fed Funds, vai lá para baixo. Por quê? Para incentivar os bancos a não deixar o dinheiro parado em títulos públicos e emprestar. Então, a juros americana hoje deve ser dois, essa básica. Um e meio. Também vi no jornal que ela é negativa. A inflação é dois em qualquer coisa, em termos reais. Posteriormente, o presidente do Banco Central, Paul Bernanke, fez uma política que chama-se quantitative ease. Quer dizer, facilitar a facilidade quantitativa. O Banco Central passa a comprar ativos dos bancos comerciais, dos bancos privados. Ele compra títulos públicos, ele compra também títulos privados. Quando ele faz isso, ele, mais uma vez, aumenta a sua carteira de títulos públicos e privados, de propriedade dos bancos comerciais e aumenta a base. Está certo? É isso que seria o que a presidente chamou de tsunami monetário. Está enchendo a economia de dinheiro. Vocês querem dinheiro? Toma aí dinheiro. Estão com medo de fazer emprestas? Quer dinheiro? Está aqui o dinheiro. O que acontece se ele, por exemplo, compra títulos públicos de longo prazo? Títulos de 30 anos. Ele recompra o Banco Central. Se ele quer comprar o preço do título público de longo prazo, vai subir. E a taxa de juros de longo prazo? Vai cair. Com o que concorrem esses papéis, teoricamente? Um título público de longo prazo? Com o capital. É com uma casa, uma fábrica. Então, se ele compra esses títulos, numa situação normal, ele estaria fazendo o inverso do crowding out, ele estaria baixando a remuneração de quem quer ter um capital real, que vai precisar, então, investir em máquinas. Fácil de falar, bonito de dizer. Mas quem é que vai investir em máquinas se a economia está indo muito mal, e as perspectivas é que ela continua em mal. Nós temos uma situação parecida com... Ou parecida, não. mencionada e apresentada pelo Keynes na teoria geral de emprego da renda, que nós chamaríamos armadilha da liquidez. Você pode facilitar o crédito, pode facilitar a oferta de moeda, mas ninguém sai da moeda. A moeda é o porto seguro. Está certo? Está certo? Numa situação de dúvida, a moeda é o melhor investimento. Vamos esperar o que vai acontecer. Resultado, a economia americana não passa por uma crise semelhante à de 30, mas passa por um grande mergulho. Eu acho que tem crescimento zero ou negativo em 2008 e vem se recuperando muito, vagarosamente. É considerado um sucesso o desemprego ter ido para 8%. Baixou para 8%. O desemprego americano é 5,5%, 6%, subiu muito e agora cai para 8%. E todos os meses ou trimestres, eu não sei quando é que é apresentado, todo o mercado financeiro olha para duas variáveis. Aumento do número de postos de trabalho e desemprego. Se atende, se chega perto das expectativas de mercado, dos analistas, a bolsa sobe um pouco. Se vem abaixo, a bolsa vai para baixo. Está certo? Estamos ainda vivendo num ritmo de crescimento muito lento nos Estados Unidos e agora nós sabemos também no Brasil.